Desafio, relate suas descobertas e receba novas instruções do Peixoto de Batalha. Acho que é isso basicamente, né? 30 mil XP que você vai ganhar. Basicamente, pra completar esse desafio, você vai cair nesse local aqui. Aí você vai falar, mas como que eu pego esse local? Você vai clicar no nome do desafio. Clicou no nome do desafio, ele vai aparecer o símbolo do peixe aqui, né? Do... Esqueci o seu nome do peixinho. Vai, a cura, né? Bom, daí é só você marcar ali. E depois de você marcar, você já vai conseguir completar esse desafio. Aqui, ó. Clicou ali, ó. Marcou aqui, fica aqui na esquerda do roxo da rachada, tá? Então, basicamente, você vai chegar aqui. E depois de você chegar, é só você falar com o Peixoto de Batalha. Interagiu com ele, o seu desafio vai ser completo. Vamos ver qual parte dali que ele tá. Vamos ver, vamos ver. Chegando aqui, 3, 2, 1, e... Agora... Ali, ó. Tá bem ali, certinho na localização, marcado. Você vem aqui, vai falar com ele. O desafio vai ser completo. Não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, os códigos do GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando. Como uma forma de retribuir, ajuda um desafio. Tô sempre ajudando vocês, então não esqueça de usar o código GabrielGF na loja, tá? Tamo junto demais. E é isso. Agora, se possível, se não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela, beleza? Vídeozinho do GabrielGF2... Meu Deus, eu tava tirando um print, velho. Toda hora é isso. Fui tirar print ali na hora de voltar pro jogo, batendo no carro sem querer. Mas, bom, se possível, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela. Assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!